E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre gravidez na esclerose múltipla Pode ou não Que se você quiser assistir, vem comigo! Gente, eu já começo o vídeo pedindo pra você não esquecer de deixar o seu like Porque quem gosta de mim de verdade já começa assistindo meu vídeo e dando like, claro E se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito Me segue lá nas minhas redes sociais Vou deixar o meu Instagram passando aqui pra você me seguir lá E também ativa o sininho pra você receber todas as notificações dos meus próximos vídeos Então gente, esses dias eu pedi pra vocês me mandarem as curiosidades de vocês Lá no meu Instagram sobre a esclerose múltipla Tem tempo que eu não falo sobre a esclerose múltipla aqui, né? Porque agora, como vocês sabem, o meu nicho aqui no meu YouTube No meu canal do YouTube, eu falo sobre várias coisas Inclusive sobre maquiagem, que é uma coisa que eu amo Não sou profissional, mas eu amo maquiagem, sou apaixonada por maquiagem E agora eu tô fazendo um vídeo sobre maquiagem também Como vocês me pediam, eu acabei fazendo, né? Então, hoje eu vim falar sobre gravidez na esclerose múltipla Porque teve gente que me perguntou isso lá no meu Instagram E eu achei um tema muito especial pra se falar Porque o meu sonho sempre foi ser mãe Sempre, 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 desde pequena Eu tinha várias bonecas e eu colocava nome em todas as bonecas E eu achava que as minhas bonecas eram realmente minhas filhas Eu sempre amei criança E as crianças também me amam, não sei porquê Mas qualquer criança que me vê na rua fica me olhando dos pés à cabeça E fica apaixonada por mim, fica mandando beijo, fica rindo pra mim As crianças me amam Eu sou tia de todo mundo E, inclusive, eu tenho três afiliados Dois meninos e uma menina Que são... Os dois meninos são filhos da minha prima Que é minha melhor amiga desde pequena E a menina, que é a Rafaela Que, inclusive, já tem vídeo dela aqui no meu canal comigo Vou deixar aqui no card pra vocês verem Ela fez quatro anos agora E ela é filha de um casal de amigos meus Eu sou amiga da mãe e amiga do pai também Então, eles me chamaram pra ser madrinha E os meus afiliados são, tipo, tudo pra mim Sério Eu ajudei a criar desde pequenininho Tipo, eu não sou daquelas madrinhas que, tipo, chorou e entrega pra mãe Não Eu sou daquelas que tá ali, ó Desde o comecinho, desde quando nasceu E eu amei participar da experiência E eu sei muito bem como que é a responsabilidade de ser mãe Por isso que eu não tive filho ainda Por quê? É... Eu acho que eu já dou muito trabalho pra minha mãe Gente, é muito complicado Porque quem tem esclerose múltipla vai me entender A gente tem um medo, assim, sabe? Dentro da gente De, tipo, hoje eu tô bem e amanhã eu não posso Eu posso não estar Então, tipo, eu vou ter filho? E se amanhã eu não estiver bem pra cuidar do meu filho? Sabe? Eu penso muito nisso E por isso que eu ainda não tive filho Mas o meu sonho sempre foi ter filho E eu vou ser mãe sim, com certeza Então, eu vou contar o que eu sei Sobre a gravidez na esclerose múltipla Quando eu fazia o tratamento com as injeções Que eu fazia... Primeiro eu fazia com o Rebif 44 E aí eu não me adaptei Eu passava super mal E aí o meu médico trocou pro Rebif 22 Se as dores de cabeça diminuíam Porque eu não conseguia viver de tanta dor de cabeça E aí ele mudou pro Rebif 22 Mas também não adiantou nada Nesse tempo eu perguntei pra ele se eu poderia ser mãe E ele falava pra mim Que isso é o que os médicos me diziam, tá gente? Eu não tenho experiência nenhuma Então eu só vou falar o que os médicos me disseram Porque eu sempre perguntava Porque vocês sabem, meu sonho é ser mãe Então essa era sempre a minha pergunta Eu vou poder ser mãe um dia? Porque essa era sempre a minha pergunta A minha preocupação Quando eu fazia o tratamento com as injeções O meu médico dizia Que eu poderia sim ser mãe Porém teria que ser uma gravidez planejada Porque eu teria que parar o meu tratamento com as injeções Porque as injeções eram muito fortes E poderiam fazer mal ao bebê E também poderia fazer mal ao leite do peito E eu poderia não poder amamentar o meu filho Então teria que parar o tratamento E esse era o meu medo Parar o tratamento e poder dar algum surto E não voltar mais ao normal Então nunca engravidei Tinha maior medo Inclusive eu tomo remédio há muito tempo E essa era a resposta Quando eu perguntava para ele Se eu poderia ter filho Quando eu fazia o tratamento Com essas injeções que eu tomava Hoje em dia Eu troquei de tratamento Não sei se vocês sabem Se vocês não sabem Assistem os meus vídeos anteriores Que eu falo do meu novo tratamento Que eu estou fazendo o tratamento com a vitamina D Tem dois anos e pouco E eu me adaptei super bem Graças a Deus Eu, graças a Deus Parei de tomar as injeções Porque era um sacrifício para mim Eu chorava todos os dias E eu tomava injeção Segunda, quarta e sexta Então vocês imaginam Eu chorava todos esses dias E eu tomei as injeções durante sete anos Vocês imaginam O chororo que era então Porque eu chorava todos os dias Porque doía muito Inclusive eu tenho buracos Nos dois braços De tanto tomar injeção Se vocês não sabem Por que eu tenho esses buracos É de tanto tomar injeção Eu sofri muito durante esses sete anos Eu não me adaptava Às injeções Eu passava super mal Eu só vivia doente E não era legal, né gente? Ninguém gosta de tomar injeção Inclusive eu morria de medo De tomar injeção Quando eu era pequena Eu fazia minha mãe Prometer para mim Que eu não ia tomar injeção Quando eu estava doente E eu acabei tendo que fazer Esse tratamento Durante sete anos Porque eu não tinha Outro medicamento Incomprimido Na época Da esclerose múltipla E o meu médico Tinha muito medo De trocar o meu tratamento Porque Como vocês sabem Se vocês não sabem Assiste o meu vídeo aqui Que eu vou deixar aqui no card Contando a minha história Como que eu fiquei E eu fiquei muito mal O meu médico diz Que eu fui a pior paciente De esclerose múltipla Porque eu realmente Fiquei muito mal Eu paralisei meu corpo inteiro E Ele tinha muito medo De trocar O meu tratamento E poder afetar Em alguma coisa Enfim Aí eu agora Eu troquei de tratamento E agora eu estou fazendo O tratamento com a vitamina D Que é a base de óleo de girassol Também com o ômega 3 Parei de tomar as injeções Porque era o meu sonho Parar de tomar as injeções Porque eu não aguentava mais Hoje em dia Eu perguntei Claro né Minha pergunta era Posso ter filhos? Perguntei para a minha médica Que começou esse tratamento E aí ela me respondeu Óbvio Você pode ter filho Tranquilamente Não precisa parar o tratamento Então gente Fazendo tratamento com a vitamina D Eu posso ter filhos Sem problema nenhum Não preciso parar o tratamento E eu acho que nem para amamentar Também não tem nada a ver Porque querendo ou não É tudo natural Os medicamentos que eu tomo São vitaminas Não só a vitamina D Que eu tenho Outra vitamina que eu tomo Também O ômega 3 Então são tudo vitamina Eu acho que não tem nada a ver Não faria mal ao bebê Então sim Eu posso ter filho Normalmente Não tive ainda por opção Porque Eu acho que eu não estou preparada Para ter filho ainda Assim Preparada por experiência Em ser mãe Eu acho que eu estou Porque eu sei tudo Desde quando nasce Não tem aquele nervoso De pegar neném Quando é recém-nascido Não tem Sei que não Não tem experiência nenhuma ainda Porque eu não fui mãe Mas eu conheço muitas coisas Porque eu já tive minhas experiências Com os meus afiliados Então não Não é medo de ser mãe em si Mas o meu medo Ficar doente E ter que depender da minha mãe Para cuidar do meu filho O meu medo é mais esse Sabe? Mas com certeza Eu vou ultrapassar esse medo Um dia Porque o meu sonho É ser mãe Então eu vou ser mãe sim Então espero que tenha Explicado mais ou menos A dúvida de vocês Entre poder ser mãe Ou não Tendo esclerose múltipla E espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o meu like aqui embaixo Comenta também o que você achou do vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau